A gente sabe que não está nada fácil, ainda mais com essa pandemia, mas a Tecar Fiat está aqui para te ajudar. Você escolhe qualquer modelo do showroom e só começa a pagar em 2021. Tal sair daqui de Moblike 2020 completão, com pequena entrada e parcelinhas de apenas R$ 699 por mês. Cá entre nós, não tem mais desculpa para andar de ônibus, é ou não é? A Tecar Fiat tem também semi-novos de todos os preços e marcas e super conservados. Além da garantia e da ótima procedência, conseguimos as mesmas taxas do zero quilômetro. A partir de R$ 0,99. Acelere para cá! Agora você escolhe. Dá para conhecer os carros pessoalmente aqui no showroom ou a Tecar Fiat leva o veículo até a sua casa. Sem burocracia e sem custo. Oferta de verdade? Só a Tecar faz. A Tecar Fiat A Tecar Fiat Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. A Suprema Kawasaki está preparada para realizar o seu sonho. Seja custom, big trail ou esportiva, agora é a hora de você sentir a liberdade sob duas horas. Para começar, que tal a Versys X300? Um modelo pronto para ultrapassar qualquer obstáculo. Apesar de aventureira, é bem tecnológica, com partida elétrica e um painel moderno com mostradores digitais. Uma big trail com muito conforto e tecnologia. Se a sua pegada é uma Naked, a Z400 é a pedida. Com freios ABS, embreagem assistida e deslizante e uma posição agradável de pilotagem. A Z400 ainda tem um indicador de marchas e tela LCD multifuncional. As condições são as mesmas para a Versys e para a Z400. Em 46 vezes de R$ 821,00 e a primeira parcela só para agosto. Para quem busca um modelo superior, a Vulcan S650 também está com condição exclusiva. Com rodas de liga leve, pintura fosca e muito estilo, o motor de 61 cavalos de potência tem 6.4 kg de torque. Ela pode ser sua com zero de entrada e 48 Vs de R$ 1.098,00, com assistência grátis 24 horas. Além desses modelos aqui na Suprema, você pode fazer o consórcio Kawasaki. E mais, toda a linha da marca tem dois anos de garantia para você ficar tranquilo. Aproveite as condições e venha conhecer a sua próxima meta aqui de pertinho. Seja radical, seja a Suprema Kawasaki. Todo mundo sabe que a Yamaha é design, conforto e tecnologia. Isso faz muita diferença, inclusive para o seu bolso. A novidade é que a Tecari Yamaha cresceu e chegou a 512 Norte. Mais um endereço para você conhecer a sua próxima moto. Claro, com a melhor negociação padrão Tecari. Está precisando de um capacete novo, jaqueta, luvas ou qualquer outro acessório? Agora é só escolher a loja mais perto de você. Tem sempre uma Yamaha que combina com o seu estilo? Escolha a sua na Tecari Yamaha, no Cia, trecho 1 barra 2 ou 512 Norte. Ano novo, carro novo. Impossível começar melhor, né? Agora, se a sua escolha for um semi novo, não dá para arriscar. Exigir o laudo cautelar é o caminho mais indicado para evitar prejuízo e dor de cabeça. Não importa se o modelo é prêmio ou popular, nacional ou importado, os técnicos da década não deixam passar nada. Com o olhar atento e equipamentos modernos, eles verificam a lataria, a pintura, a documentação e, principalmente, a estrutura do carro. Caso ele tenha sofrido algum acidente, você fica sabendo na hora. Nem precisa falar mais nada, né? Traga o carro na sede da Decra, na cidade do automóvel, ou agende o atendimento e os técnicos vão até você. Pode ser na loja que indicar ou na sua casa. Decra Vistorias. Em prol de um mundo mais seguro. Oi, tudo bem? Meu nome é Eduardo Andrade, sou um dos proprietários da Mundi Prime, especialista em carros importados há mais de 20 anos. Estou aqui para te convidar a conhecer a nossa oficina aqui no Cia, trecho 1 barra 2. Além de técnicos com grande experiência no mercado, temos todos os ferramentos para cuidar do seu carro como ele merece. Seja Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Jaguar, Ferrari, Land Rover, Volvo, entre outras marcas. Antes de trabalharmos na mecânica ou eletrônica de um veículo, investimos o nosso tempo no diagnóstico, com os melhores equipamentos da indústria. Assim, descobrimos a raiz do problema para garantir uma solução rápida e com economia para o seu bolso. Conheça a Mundi Prime e tome um café com a gente. Esperamos você. A quarentena é um período importante para a gente se cuidar e também cuidar do carro. Em vez de deixá-lo parado na garagem, aproveite o momento para dar um trato na pintura e na mecânica. O Grupo Santa Fé está de portas abertas, com a qualidade de sempre e cuidados redobrados para a sua segurança. Antes de vir até aqui, tire as suas dúvidas pelos canais de atendimento online. Agora, se você não quiser sair de casa, tranquilo. Aproveite a comodidade do serviço Leve Traz para o seu carro, com garantia nos serviços e entrega rápida. Para ficar melhor ainda, o pagamento pode ser feito em até 24 vezes. Tem mais. O Grupo Santa Fé faz a limpeza cuidadosa das principais partes do veículo com álcool e até a ozonização do ar-condicionado de graça. Você e a sua família protegidos e com economia. Seja presencialmente ou online, conte sempre com o Grupo Santa Fé. Seu carro novo, de novo. Você já ouviu falar em oxisanitização do ar-condicionado? O procedimento, com nome complicado, na verdade é muito simples. Ele elimina ácaros, bactérias e até cheiro de cigarro. Muito bom para a sua saúde e, claro, para a da sua família. Na Landtech, o serviço é cortesia para os clientes com manutenções agendadas. Agora, se quiser apenas a oxisanitização, aproveite a promoção e se proteja a partir de R$ 79,90. Tem mais. Em respeito a você, a Landtech congelou os preços da mão de obra e das peças durante a quarentena. Um incentivo importante para te ajudar a cuidar do seu carro. Não importa a marca prêmio, Jaguar, Land Rover, Volvo, Audi, BMW, Jeep ou Mercedes-Benz. A Landtech é especializada em todas. Sempre nas mãos de mecânicos altamente capacitados e na oficina mais bem equipada do Centro-Oeste. Landtech, sempre conectada com você. Quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as sextas, a 1h40 da tarde e aos sábados, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília RedeTV. Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio.